Fala aí pessoal do YouTube, de boa? Eu vim relembrar vocês que eu tô com a parceria com o Discord Então quem quiser entrar no meu servidor é discord.gg barra technosh Direto eu entro nas salas lá, converso com o pessoal E tem dias também que eu jogo com vocês, tanto na stream quanto fora Então quem quiser entrar lá no meu servidor é discord.gg barra technosh, de boa? O link vai estar o primeiro link aí na descrição Tamo junto, bora pro vídeo É o Tour House, não, Tour House não É o Tour House não, é o Tour House não É o Tour House não É o Tour House não Ele dá aquela piscada assim pra fazer força e fala e fala É, manado É uma coisa que eu não acredito Parado na esquina Bateu no meu carro lá e vai ficar só o Tour Ô irmão, foi bater no seu carro Você finge que não aconteceu nada e vaza Beleza, tá entendido irmão? Bora lá irmão, vamos ficar armado que esse cara vai querer Vai querer, tá ligado? Mexeu com a minha família e mexeu comigo O bagulho vai ficar louco agora Tem uns cara meio folgado irmão Que tá mexendo com nós e ainda não tá deixando barato não Isso é que você me entende Vou pegar uns cara que tem Ferrari amarela aí Vou sequestrar hoje Agora você tá de sequestro Vamos embora Que isso, tá tirando o cara meu? Que isso, tá tirando o cara meu? O que é isso? Improvação militar? Tiroteio na praça, tiroteio na praça Derrubei dois Tiroteio na praça, derrubei dois, os amarelo tão puto Entra, morte, 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 morte Meu jogo crashou Tecnoche, pelo amor de Deus, Tecnoche, era brincadeira, irmão Ele começou a te atirar, Mountain, eu matei ele porque ele te atirou Eu matei os três Eu tô ligado Eu vi as balas pegando no carro, velho Ele matou três caras com três tiros, velho Se Tecnoche é muito bruto, tá maluco? Rapaz, eu voltei, voltei, voltei O Tecnoche é muito gode, ele matou três caras com três balas, velho Tô de boa, tô de boa Onde é que vocês querem se encontrar? Onde você tá? Tô no carro blindado e tô tranquilo aqui Vai pro Vanilla, sabe onde é? Vamos encontrar lá, velho, pra conversar Não, eu preciso de endereço, me manda um endereço O Vanilla é aquela tacinha de champanhe no mapa Você vai ver ela Ô Poderoso, tá na escuta? Eu tô aqui na praça Poderoso, eu só tava te defendendo Os caras tão de boa aí e tão fazendo o que? Então, esses caras são um parceiro da máfia Eles são um parceiro? É, só que ele falou que a guerra tá declarada agora, tá ligado? Tá declarada a guerra, meu amor? Agora tem três perseguidores, é Se eu chegar aí e pedir desculpa, não tá bom? Chega aí, chega aí Foi tudo mal entendido, tá ligado? Marina, tá aqui? Tá, meu querido, tô, tô aqui dentro Abre o porta-mala aqui pra mim e colocar a arma Encontra a gente no hospital lá, Tec Tamo no Vanilla aqui, nós já tá indo, pera aí Eu tô rindo até agora, mano, não tem como Consegue me dar arma? Consegue me dar arma? Entrei no carro do menor Tirei ele do carro e fui dar uma zoada, né? Aí ele começou a meter bala Eu olho pro lado Três caras mortos Tec Nóis com a arma na mão Matou os três Um tiro cada O cara foi muito god, véi Poderoso, só deixando consultado A arma tá comigo, ouviu? A gente tem que levar na palmação Não tem como Não, pode ficar tranquilo Eu acho que vai se resolver aqui Tu vai falar aqui no hospital Com o Meliente Que é que eu vou fazer o ar Confusão E aí, meus mano? E aí, amarelos, tranquilo? Lembra de mim? Chega aí, chega aí, rapidão Chega aqui no cantinho O que que essa véia tá fazendo aqui? É assim agora, meu querido? Não trata ninguém com respeito, não? Democrática mesmo? Gente, é fácil Vem cá, você quer um abraço? Vem cá, eu sei disso Não, eu quero um abraço não, não Quer um plebiscito? Perfuminho da Boticário Ainda dá certo não, tá ligado? Nada, pô É Natura Natura? É do mato Aí, irmão Eu vejo vocês se dando bem, tá ligado? Com o Poderoso Com a chefia Eu peço Juro, desculpa aqui Do fundo do meu coração Eles só tem que tomar cuidado Com essas atitudes aí, tá ligado? Então, mas deixa eu te explicar O porquê, tá ligado? Eu tava fazendo uns corre com ele E da última vez Eu deixei ele na mão Porque eu não saquei, tá ligado? Tamo junto, irmão? E atiraram nele Mataram ele Me mataram, tá ligado? Os paramédicos tiveram Que vim salvar nós Então, tipo Da última vez Eu deixei o cara na mão Agora atiraram nele de novo Eu não conhecia vocês Peço desculpa Não sabia que vocês eram Amigos do chefia, tá ligado? O chefia tava brincando De pegar seu carro Você vai lá sacar uma Pra matar ele Não sabia que era na brincadeira Então, é porque Na minha visão Na minha visão assim De um cara que chegou na cidade Faz pouco tempo Parecia que você Tava numa intenção ruim Entendeu? Na minha cidade lá Que eu vim de Osasco O pessoal não puxa arma Se não for pra finalizar Entendeu? Então, peço desculpas aí Beleza, mano? Do fundo do meu coração Se quiser resolver isso Da forma mais pacífica possível É só aceitando aí Meus pedidos de desculpa Você viu? Vocês viram que eu sou bom na bala Só quis defender Quem é da minha família Se fosse da família de vocês Certeza que vocês agiriam Da mesma forma Você é bom de bala? Ai, que piada, hein, parça Puta que pariu, mano Tu tá querendo crescer Pro nosso lado Falando que é bom de bala Puta que pariu, meu parça Tá ligado? Aí você tá se exaltando Entendeu? É, exaltado vai ser bala Se escolar na quebrada Tá ligado, mano? Vai ser essas ideias A partir de hoje Ah, vocês vão querer Vocês vão querer deixar assim? Fé, fé Porra, irmão Tava querendo resolver A parada de boa Então beleza, velho Sempre quis meter bala Nesse cu amarelo mesmo, otário Pô, vem aqui Vem aqui mó na humildade Pedir desculpa e a porra Todos os moleques assim Ele vai ficar louco Com esse maluco aí, tio Tá pagando de pá Tá ligado nas ideias Tá pagando Vai ficar sem arma Vai ter que comprar arma Na onde? Na Muneixo, parça O que foi resolvido aí? Resolvido porra nenhuma Resolvido nada Cheguei lá Cheguei lá Pedir desculpa E os caras ainda falaram, mano Ai, meu Deus do céu Tem que comprar Pistolinha na Muneixo Nunca vai ter uma cara Na mão se exaltar aí Deixa eu só avisar O Lego do Do Kuz está comigo, viu? O que eu faço? Pode passar pra ele Pode passar pra ele Não tem A gente tem que se defender Outra coisa Meus parceiros Desculpa interromper A conversa de vocês Mas aquele carro Que estará na frente De alguém de vocês Ele não pode estacionar Aí na frente, mano Desculpa, meu amigo Tá na tela, tá bom? Sem querer mesmo Valeu, Fah É, meu parceiro Tamo junto Faça desculpa aí Pelo trabalho que você teve Não, que isso, pô Joguei isso aqui, tá ligado? Ah, foi? Perdão aí, mano Teve um desentendimento Meus parabéns Tá com a milha é boa A milha é boa, meu parceiro Valeu, meu brother Tamo de ontem Esse cara aí é do bem Tá tranquilo Vem comigo Montem É, seguindo com o cenário Fica dentro do hospital Isso aqui vai dar uma merda Generalizada, mano Pai Como é que o cara faz um bagulho daqui Depois vem aqui Se desculpar, velho Como assim? Será? Ele pediu desculpa Porque ele que mandou os caras pra cá Marinho, vocês não podem andar com pneu furado Eu sei, vou parar aqui Vou esperar o Montanha pra ele arrumar, entendeu? Montanha, vem aqui Vem comigo Vamos arrumar meu carro ali rapidinho Vem cá Seu policial, vou parar aqui no canto Pro o menino aqui, o mecânico, arrumar, tá bom? Porra, é o Montanha, né? Montanha, desce do carro Democriticamente Vou ficar com tiro Ô, Adalberto Foram os caras que furaram pneu, entendeu? Eu sei, eu sei Porra, Montanha, chega aí, Montanha Para aí na frente, Adalberto Eu tô resolvendo aqui a parada do carro Ô, Marina, tá no carro as paradas? Tá comigo Vou te dar Peraí, peraí, fica aí Ô, Adalberto, fala tu Porra, na moral, Montanha Tu quer fuder meu plantão, né? Chega aqui, meu parceiro Chega, chega Porra, me deram o papo Fui lá na praça A bala tava comendo Me deram o papo Que, porra, foi um gordinho Tá ligado? De cordãozão de ouro Porra, Montanha Como é que tu faz isso, caralho? Mas é Tu sozinho no plantão, cara Mas posso explicar? Porra, não tem que explicar, cara Atiraram Atiraram no nosso brother ali, velho Vou deixar os caras tirando Vai comprar o barulho, irmão Porra, já falei que tu não era pra nem Tá andando armado, meu padrinho Adalberto, infelizmente Você tá ligado que nós é dessa vida, cara? Você quer que a gente faça o quê, velho? Caralho, tu vai fuder meu plantão, mané? Não, pode olhar aqui, ó Pode revistar Não tenho nada Porra, vou revistar, mano Pode revistar Papo de sujeito, homem Se eu encontrar, eu vou esculachar, hein? Beleza, beleza Eu não tô andando, não, Adalberto Eu tava só verificando Tá ligado? Eu só defendi o meu brother que... Porra, tá com 300 dólares no bolso só, mané? Tá quebradão, hein, mané? Que porra de mafioso é você? Tá mais fodido que o mendigo da praça ali, irmão? A gente guardou no banco, né, Adalberto? Porra, na moral, na moral, mané Olha só, vou te dar o papo Mete o pé, tá ligado? Fica um tempinho fora Porque, porra, eu fiquei sabendo que os malucos que tu meteu o balo Os caras não são de brincadeira, entendeu? Mas, Adalberto, eu cheguei pros caras no hospital ali Porque tudo foi mal entendido Pedir desculpa Joguei meu orgulho no chão Falei, foi mal, tá ligado? Foi pedir muitas vezes Tipo, várias vezes desculpa Não queria ter essa briga Aí os caras virou e falou Vai tomar no cu e foi embora Você tá comprando barulho com o maior rapaziada aí Mas não fui eu, Adalberto O cara começou a atirar no poderoso Porra, na moral, mané Caralho, eu não aguento mais te tirar de furada, irmão Adalberto Adalberto O cara atirou no poderoso, Adalberto Você quer que eu faça o quê, cara? Se fosse o cara atirando em você Eu te defendia também, mano Porra, aí Eu fiquei até emocionado agora Ué, três marmanjos de ala amarelo Atirando no meu guerra ali Eu não vou defender Mas você já desenrolou esse bagulho aí? Eu tentei desenrolar Os caras falaram Não, agora é guerra É guerra? Puta que pariu Tu arrumou guerra Outra parada que eu tô pra desenrolar contigo O presidente ontem chegou pra mim Porque tu tá ligado que eu faço segurança Lá no forró do Lambicoice Quando eu saio de serviço, né? Sabia não Faço o serviço por fora, é O segurança lá no forró do Lambicoice Lá em cima na quebrada Lá perto dos leiteiros lá Tem um forrózinho lá Porra, o presidente me ofereceu aí De, pô, quinhentão Pra eu te cobrar milzão Que tu tá devendo a ele, mano Calma aí E quinhentos, você fica seu? É, porra Não, então eu pago Com certeza eu pago, pô Agora Então não Se não a gente precisa trabalhar mais assim, Adalberto Não, presta atenção Tu vai pagar milzão E quinhentos é mil Não, aí o que a gente faz? Eu te dou setecentos e cinquenta E fica duzentos e cinquenta pra mim E duzentos e cinquenta pra tu, entendeu? Porra, aí Achei vantagem Vantagem? Achei vantagem Mas aí quando eu encontrar com o presidente Nós vai desenrolar esse bagulho aí Tranquilo, tranquilo Já é? Vou tentar desenvolver mais uma grana com ele, tá ligado? E depois fica mais grana ainda pra nós Já é Ó a minha princesa vindo andando ali Ó a coisa linda Como é que vem rebolando, olha Puta que pariu Vou sair, fala com ela sozinho Oi, meu amor Fala com ele lá, ele quer falar contigo Tá tudo ótimo Com você chegando agora, tá melhor ainda A visão Rapaziada, é oficial Não é mais seguro contra a terra Pode jantar, hein Gossear com os amarelo, hein Fá de olho, hein Tranquilo, tranquilo Manda a parada aí Manda a parada aí Tem o ovo, viu? Ah, puta que... Vem, 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 relaxa Relaxa, vem É que eu te pago depois, meu lindo Ah, relaxa É, entra no meu carro Ah, caralho Calma, parou aí, Marina Parou aí, Marina Vou ter que consertar Caralho, puta que pariu Puta que pariu, Marina Caralho Cê adianta, mano Nem mete a mão nesse barulho aí Cê adianta, mete o pé Já tô boladão contigo já Já tô, já tô, já tô Não vou deixar seu carro assim não, senhor Pera aí Caralho, Marina Não faz uma pra deus, hein Porra, Marina é foda, mano A sorte dela é que ela é uma graça Desculpa, desculpa Tudo bem, meu amor Eu vi que você queria É que eu tava olhando pra trás Está tudo ótimo Ah, tu viu, Marina Viu como cara, gente boa É, você tá me xingando No caso, não sou machista Não, eu nada Mas esse cara aqui, ó Quer sair contigo depois, viu Tá cheirosa, hein Ah, começou, viu Beijo, Momo Deixa um carro pra nós aí Formado, viu, poderoso Se vierem fazendo besteira Vamos fazer uma abordagem Vamos fazer uma abordagem em alguém Ih, que doideira Que isso É um bom caixinha, você nunca roubou Quer roubar? Um caixinha em dois? Muito bom, cara Então bora, então bora Não vai chegar 300 polícia, não? Se chegar, você vai deitando Depois nem corre É, eu vou tentar, né Como eu falei Eu tenho, acho que 26 balas no total aqui Ou 20 no total Só tem 8 policiais na cidade No máximo Oh, pelo amor de Deus, né, velho Eu sei que é Mountain Fuel Bullets Mas de vez em quando, né É difícil Já vai calibrando Vai calibrando aí, velho Não é nada contra o... Então como você é o bom de bala Eu puxo E você fica aí escondido Deixa eu ver onde, deixa eu ver onde esconder Fica aqui atrás Aqui, ó Eu vou puxar aqui Eu fico aqui atrás mesmo, aqui, ó É, mas se você ficar aí atrás Você não vai ver eles chegando aqui na frente Tem que ficar aqui, ó Ah, você acha que eles vão vim da... Ah, beleza, tá bom Eles vêm de lá, ó Eles vêm de lá Deixa eu te falar uma coisa, Montanha Vem cá, ó Fala, fala Os preços estão caindo Calma, rapaz Eu tô sem colete, viu? Eu também, eu também Isso aqui não vai sair antes deles chegarem, relaxa Ah, então bora Só fica aí na atividade Começou? Já Fica aí, se eles chegarem, se eles chegarem a sementa e barro Já tô, já tô aqui Vai acabar, vai acabar Cinco segundos Ah, rapidinho mesmo É Bora, 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 bora Delícia Ihuuu Chama no Chase Que porra Fácil assim? É fácil, pô É que os caras é noob Não sabem o que fazer Então já bora pra outro Deu 17 mil Tranquilo, já bora pra outro caixa aí Não, mas ele tem um codal de... De 20 minutos, eu acho Ah, então tranquilo Vamos lá pra mansão, então Sim, vamos lá Eu já dou dinheiro pro Floquinho guardar já Por que que tem um caminhão aqui, véi? A gente foi pegar uma carga aí hoje, rapaz E aí, Floquinho? Pô poderoso, que pratão, presentinho Você tem que tirar essa porra das costas aí, caralho Isso, vamos A gente vai lá agora Tranquilo Ô, Dário Tem umas balinhas de... De... De magnum aí? Sobrado? É, tem uns 100 Maconha? Tô com só 20 aqui, tá ligado? É, eu acabei de dar 88 pra ele Me dá umas 20 aí, já fica perfeito 25 Ele não tem magnum Ah, e você deu todas as balas pra ele? É porque eu precisava da moto Ah, na moto Ah, valeu, tá ótimo assim O motorzão do bicho tá do nada, hein Nossa, que carrão é esse, hein, velho? E não é seu, é do chefe, né? É do chefe Mas nós pode usar Ah, claro que pode, né? Nós é da família Se não puder, eu dou o cu Se puder também, você dá, né? De qualquer jeito Sim, é de qualquer jeito a gente tá dando Mas você vai fazer o que aqui na loja? Tirar a bochila Ah, tá Ai, ai, ai Opa, cuidado aí, bicho Você dá uma rézinha ali que... Vamos ver quanto que ele pega na sua estrada Ó, meu Tá ruim o carrinho, hein? Sério mesmo Bem fraco, né? É pra máfia, né? Só pra andar devagar Acho que é porque tem dois gordos dentro Ah, não Eu não sou gordo Não, não, não Tá... O carro aguenta Vamos parar aqui de novo? Vamos parar aqui de novo? Não dá Vê lá o tempo Vamos ver o tempo É isso que eu tô falando Mas foi um tempozinho rápido, tá ligado? Cuidado Cuidado aí, bicho O gás caiu Montanha É, deixa eu fazer uma pergunta Eu conheço você de algum lugar Você tem um irmão gêmeo? Não, não tenho não Ah, então foi você mesmo que eu comi ontem, velho Se eu te dar um tiro vai ser sem querer, tá? Ô, Montanha É brincadeira Fica Fica tranquilo, cara Ai, caramba Mas já ficou sabendo da novidade já, né, Montanha? Não, sei não Eduardo, se ocupa a faculdade Cara, vou fazer um teste aqui Vamos ver se eu consigo te matar dentro do carro Não, Montanha Não faz suas montanhas Roleta russa Poderoso? E aí, mano Tá gostando da família? Ah, cara, demais Aprenda muita coisa, tá ligado? Sim, sim Mas o... Já conseguiu ganhar uma grana? O chefe já te pagou alguma coisa? Não, não Não, eu tô safe, brincadeira Ah, você já tinha dinheiro pra caralho? Eu fiz na economia, tá ligado? Fez bem, mano Fez bem, porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum aqui Ah, se quiser a gente vai lá fazer aqui, a gente corre lá, velho Ah, tudo sujo, né? A outra vai pra tu, caralho Não, piada Mais dinheiro, porra Fala aí, ô, Montanha Você queria falar comigo? É, Poderoso Vamos no... Vamos no fazer a parada lá Se não der certo, a gente vai pro Vanilla, beleza? Marina tá chamando Beleza, então você vai ter que aguardar um pouquinho Ou você vai com o coisa Ele também sabe fazer Ah, então vamos fazer um par lá? Porque eu tô... Vai lá, vai lá, Poderoso Sabe quando... Sabe fazer imitar o peixe? Quando imitar peixe, cabuca, assim, onde? Sei, sei, cabuca Biquinho Aham, aham Então, eu tô assim, sabe? Então vai lá, vai lá, vai lá A boquinha de baixo tá desse jeito Vai lá, vai lá Valeu, Montanha, até daqui a pouco, ó Boa sorte pra vocês aí, hein? Valeu, manda uma mensagem no celular depois Sim, manda sim, nesse encontro Não, ô, a gente vai... Melhor na moto, a gente vai fazer uns corre aí, mano Ah, não, é porque eu ia pegar outro carro aí Não, 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 não Vamos fazer um corre em dois ali Só assaltar um caixa, tá ligado? Essa montanha é sua? É a minha Ô, louco, perfeito, então É pra direita aqui, eu acho, né? Tem que descer Ah, sim, sim Vixe, esse carro aí Ah, mas, será que a gente vai lá? Vai lá Coloca a máscara que é Japel 50 aí Bora, bora, desceu Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu Desce Desce Tá ligado que esses caras, né, velho? Não, não tô ligado, não Esse maluco aí, meteu o louco no chefe de uma vez, ó Me deram um tiro no braço aqui, velho Ah, velho Quer ir no hospital? Filha da puta Não, eu quero voltar e cobrar, velho Eu quero voltar e cobrar, velho Você tá armado, não tá? Tô sim, tô sim Vamos lá cobrar esses filha da puta, velho Quero matar e quero roubar eles Vai, vai, vai Os caras estão assaltando a pessoa errada, velho Vem, 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 vem